Vai ter o aeroporto, né? O AeroVale. Mas por que parou o negócio? Olha a construção. Cara, olha só que legal, cara. Você vê o Vale do Paraíba, não tem o aeroporto, cara. Não tem um negócio desse. Você tem que ir lá pra virar copos, campinas, ou congonhas, ou guarulhos, pô. Aquele aeroporto de congonhas não era nem pra ter ali, pô. Não, era pra ter um mega aeroporto, internacional aqui, ó. Tirar das grandes centros e colocar, colocar do lado das fordovias, da ferrovia. Entendo essas coisas, cara. Você viu o negócio da ferrovia? Eles consumiram, não sei quantos mil quilômetros de ferro, de trilho. Eles jogaram fora. Pô. Pô. Já era pra ser, cara. Não, eu não sei, eu nunca viajei, mas se tem, foi pra Alemanha, pra lá, disse que são cinco, seis ferrovias, uma do lado da outra. Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não, é só ferrovias, é três vindo pra lá e três voltando pra cá. Ó, aqui é uma só, você vê que uma só é difícil.